A vítima ouvida saiu da delegacia com um paletó na cabeça, acompanhada do advogado e não quis gravar com a imprensa. Leonardo Menossi é o advogado dela e de outras duas mulheres que denunciam abusos sexuais do médium João de Deus. Ele não foi autorizado pela família da mulher a falar conosco e também não deu detalhes sobre a denúncia dela. A delegada Carla Fernandes ouviu essa mulher, mas não quis dar detalhes do depoimento. Apenas contou que ela é de Goiânia e que esses abusos aconteceram há mais de 10 anos. João de Deus apareceu pela primeira vez, depois que essas denúncias começaram em um vídeo gravado ao lado da filha e divulgado na internet. Na gravação ele aparece ao lado da filha, que o defende, negando a denúncia de que ele tenha a estuprado. Quero declarar a todos que essa pessoinha que está aqui do lado nunca, nunca me abusou sexualmente, nunca me deixou passar falta de nada. Nem eu, nem meus filhos e todos meus irmãos, meus sobrinhos. Ela também pede desculpas ao pai. O que está fazendo com ele é injustiça. Tudo é por causa de dinheiro. Eu peço desculpa, viu, pai? Peço desculpa, senhor, porque eu fico vergonhada pela atitude do meu filho. Mas isso é só que não é ele. Isso é o pai deles que estão por trás. Toda a vida foi um homem ansioso. Em um dos trechos da gravação, ela fala sobre o momento difícil que estão vivendo, após a repercussão das denúncias na mídia. O que eu tenho a dizer é que eu estou muito envergonhada pelo meu pai, por mim. Mas a verdade chega. Vai vir à tona. No vídeo, o João de Deus aparece abatido. O médium termina a gravação abençoando a filha. É que Deus te olha, Deus te protege. O jeito que eu olhei você, eu olhei todos. Não foi só você. Hoje eu tenho orgulho de ser dele. Formei os meus filhos, é quando formar só você e o Zezinho, né? Mas tudo tem um curso superior. Obrigado. Obrigado. Obrigado.